Olá, tudo bem? Eu sou o Gladysson Campos e trouxe para vocês hoje uma atividade de ciências chamada filtrando impurezas. Com ela, nós iremos aprender sobre o sistema urinário. Vamos usar os seguintes materiais. Dois copos, um filtro de papel para café, um coador de café, um pó de café, uma colher de sopa e água. Mas antes, vamos conhecer melhor nosso sistema urinário. Nosso sistema urinário é responsável pela produção e eliminação da urina. Ele possui a função de filtrar as impurezas do sangue. O sistema urinário é composto por dois rins, pelas vias urinárias e bexiga urinária. Os rins são os órgãos que, ligados ao sistema circulatório, filtram o sangue, deixando, por exemplo, a água, a glicose e os sais minerais continuarem no nosso corpo. Os resíduos que não são necessários para o nosso corpo, como, por exemplo, a ureia, ácido úrico e amônia, são direcionados através das vias urinárias até a bexiga, para serem eliminados. A bexiga urinária de um adulto tem a capacidade de armazenar 700 a 800 ml de urina. Por fim, esses resíduos são eliminados do nosso corpo através da uretra. Agora que você conheceu um pouco melhor nosso sistema urinário, vamos para a atividade? Primeiro, pegue um copo e coloque mais a metade de água. Agora, coloque duas colheres de pó de café diretamente no copo com água e misture bem. Coloque o coador de café em cima do outro copo e depois coloque o filtro de papel dentro dele. Despeje o copo com a mistura dentro do coador e espere alguns minutos. Perceba que o filtro, que neste caso representa o nosso rim, filtra as partículas maiores. Nesse caso, o pó de café, que representam as impurezas do nosso sangue, ficando retidas para serem eliminadas da nossa urina. O nosso sangue contém muitas substâncias de que não necessitamos e algumas podem mesmo ser perigosas. Sais minerais, células mortas ou alteradas e resíduos de atividades celulares. Por isso, tem de ser eliminadas. Juntamente com as substâncias de rejeição, o aparelho urinário filtra e elimina também a água. A eliminação da água é necessária, seja porque as substâncias de rejeição estão dissolvidas no plasma, que é constituído, na sua maior parte, de água. Seja porque também a quantidade de água presente no sangue e nos tecidos devem ser mantida constante. A água deve ser eliminada. Como antes tinha servido de veículo as substâncias nutritivas, agora serve de veículo as substâncias de rejeição. Por isso, é recomendado a ingestão de água todos os dias. Vale destacar que a quantidade de água a ser ingerida por uma pessoa está relacionada também com as atividades que ela realiza e com o seu estado de saúde. Assim, manteremos o nosso corpo hidratado e evitaremos problemas de sobrecarregar os nossos rins. Todas as atividades realizadas devem ser apresentadas ao professor da sala, sempre que solicitado. E lembre-se de guardar todo o material registrado para entregar assim que voltarmos à escola. Essa foi a nossa atividade de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! Tchau!